Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou beber a guerra Te louvarei bem as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em fãs para provar Que no deserto tu estás